o dia 4 do 3 segunda-feira analisar os dias para a loja e nesse aquário que tem esse green selvagens aqui ó mal é de Paraná Arariá eles estão lindos e enormes isso aí com 15 centímetros mais os filhotes aqui também de rádio melo é muito bonitinho bom então os filhotes Red Melon 100 reais e os green 1 250 levando 2 450 e aí promoção 3 por 6 cento beleza e aqui ó nós temos a 250 reais é blue diamond Pigeon Blood Stardust um red white o que eu fiz aqui 250 e aí aqui em cima nós temos variadas tem bicho já novo grandão Red Cover tem Red tem o Red Mello, o Red Malboro, o Shakerboard, o Red Map, Gruto, o Peso, o Red Cover é menor. Aqui a gente tem peixe, entre 200 e 500 reais, bebendo do animal. Já aqui Nós temos o disco Heckel Médico pra grande Tá na promoção também R$150,00, R$2,00 R$250,00 e R$300,00 Moleza, levando R$3,00 Sai só R$100,00 cada discão desse, pessoal Temos filhotes aqui também Snow White White Diamond Pigeon Blood Checkerboard Qualquer filhote desse aqui R$100,00 Aí aqui a gente tem filhote de Pigeon Blood, que são os menores Aí tem três tamanhos Aqui, o PP, que é um pequenininho De R$60,00 O B, que são os peixinhos de R$80,00 Um pouquinho maiores E os pequenos, fortes Peixes de R$100,00, também grandinhos Além de tudo Tem dois reais de Malboro aqui Tá saindo a R$200,00 Aqui a gente tem Blue Turquesa R$150,00 E também de R$100,00 White Diamond Stardust Pigeon Blood Checkerboard Pigeon 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 Esse daqui de R$100,00 Muito bonitos E pra fechar aqui a filhotada Qualquer um desses aqui também, R$100,00 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 White Diamond Snow White Checkerboard Pigeon Stardust Só peixe bonito Pigeon Pigeon